Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM, esse aqui é o Invest TV, vamos falar sobre opções hoje, comprando versus vendendo opções, como funciona para você quando você compra as opções, como funciona quando você vende as opções, o que é mais vantajoso e por que a metodologia aqui do Invest TV a gente sempre vende opções, então vamos lá, isso aqui é o Invest TV, fique ligado. Lembrando que agora a gente também tem uma página no Instagram, então siga lá, é Invest Opções, Invest Opções tudo junto, sem cedilha, sem acento, nada, não deixem de seguir. Bom, aqui comprando versus vendendo opções, vamos começar aqui com esse primeiro exemplo do Mapute, estamos com o Mapute, vamos supor que você comprou ou vendeu a Put, foi feita uma negociação com essa Put aqui, o que pode acontecer depois que foi feita essa negociação? Tem três movimentos possíveis do mercado, o que é ação? A ação pode cair, a ação pode ficar no zero a zero, não se mexer ou se mexer só um pouquinho, ou a ação pode subir, isso durante o tempo entre foi feita a negociação e o exercício. Então são esses três movimentos do mercado. Quando a ação cai, quem se beneficia é o comprador, o comprador só vai ter algum núcleo nessa operação, quando ele compra o Mapute, se a ação cair, tá? E se a ação cair, mas ultrapassando o break-even dele, né? Se a ação não se mexer ou se a ação subir, o vendedor vai lucrar. Então dos três movimentos possíveis do mercado, dois movimentos, quem ganha é o vendedor, tá? Então vender opções é uma estratégia vantajosa aqui, tá? Se a ação não se mexer ou se a ação subir, com certeza o vendedor vai ser lucrativo. Se a ação cair, o vendedor também pode ser lucrativo, tá? Então vender opções é uma estratégia que aumenta a sua probabilidade de lucro. Bom, e nas calls, né? Então estamos aqui uma call. Foi feita uma negociação com uma call. Se a ação caiu ou se a ação não se mexer, quem lucra? É o vendedor. Então o vendedor lucra em dois cenários possíveis. Se a ação subir, quem lucra? O comprador. O comprador de call só lucra no caso da ação subir durante o período em que ele está na posse daquela opção, tá? Então, mais uma vez, aqui o vendedor lucra em dois cenários e o comprador lucra em apenas um cenário. A probabilidade de lucro do vendedor é maior. Bom, uma coisa que é muito importante a gente ficar atento, tá? É na reversão da volatilidade implícita que acontece quando você está comprando ou você está vendendo opções, tá? A volatilidade implícita alta. Se eu olhar um gráfico da volatilidade implícita, tá? A volatilidade implícita é mais ou menos isso aqui, ó. Ela faz isso, ó. Então ela sobe, desce, sobe, desce, sobe. Se ela está ali com um movimento muito alto, ela está lá em cima, a tendência é ela cair. Se ela está muito pequena, baixa, a volatilidade, a tendência é ela aumentar. Então o vendedor, o ideal é ele buscar um cenário de alta volatilidade implícita. Por quê? Ele se beneficia da contração, a volatilidade diminui, consequentemente diminui o preço da opção. Ele pode recomprar mais barato. Então o vendedor tem que buscar esse cenário, tá? Opções ou ativos que tenham uma volatilidade implícita alta, porque ele vai receber um prêmio maior. A tendência é que ele sempre ganhe um prêmio maior e ele se beneficia da contração da volatilidade. Comprador. Comprador é o contrário, né? Ele tem que buscar ambientes de baixa volatilidade, porque ele vai conseguir pagar mais barato na opção. E aí quando a volatilidade aumentar, o prêmio vai aumentar também. E aí ele vai conseguir ganhar dinheiro e ser lucrativo nessa operação, tá? Então isso aqui é uma coisa bem básica, mas mesmo assim eu já vi cursos aí de opções, pessoas que vendem cursos, que sequer mencionam isso, tá? Que não falam do ambiente de volatilidade vantajoso vantajoso para o vendedor de opções e o ambiente de baixa volatilidade vantajoso para o comprador de opções. Bom, aqui a gente vai falar sobre a POP, tá? A POP é algo muito importante no trade de opções. A POP, ela mostra como você pode ter as probabilidades a seu favor. O que é a POP? A POP é a probabilidade de núcleo. Probability of Profit. Isso é muito usado nos Estados Unidos, mas no Brasil não se usa muito esse termo, tá? Mas a probabilidade de lucro, então, o que a gente busca aqui quando a gente opera opções da maneira da Invest TV? A gente busca por alternativas em que a probabilidade de lucro seja superior a 50%. Por quê? A gente quer jogar um jogo em que a gente tem alguma edge, alguma vantagem para jogar esse jogo. e é por isso que a gente defende a venda de opções como uma alternativa superior em termos de ganhos. Por quê? Bom, aqui, vamos supor que você é um vendedor de opções, tá? Você vende uma opção OTM, fora do dinheiro. As opções fora do dinheiro, tá? Isso aqui você vendendo ali com um desvio padrão, a sua probabilidade de lucro é de 80%. 80%. Por outro lado, você sendo comprador, a sua probabilidade de lucro é de apenas 20%. Então, você comprou uma opção, na verdade, o que você está fazendo é uma aposta, né? É a mesma coisa que comprar um bilhete de bloqueria, guardadas as devidas proporções. É isso, está apostando que vai subir, você vai conseguir ganhar uma bolada, né? E quem atua como um comprador de opções, na verdade, é isso, é um apostador, tá? E as opções que estão no dinheiro aqui, o strike ATM. Aqui é um strike que está exatamente no preço de mercado da ação. O vendedor tem 53% de chance, enquanto o comprador tem apenas 47%. Também tem menos de 50%. Quando você compra uma opção, mesmo que ela esteja exatamente no preço de strike da ação. A princípio, né? Quando você vê isso aqui, a probabilidade tem que ser 50% a 50%. Mas não, por quê? Porque o vendedor recebeu um prêmio para vender. E o prêmio move o break-even a seu favor. Então, para ele não ter lucro, tá? A probabilidade de lucro é um lucro de pelo menos um centavo na operação, tá? Então, quando ele tem a probabilidade, quando ele tem um centavo na operação, pelo menos, é considerado uma operação lucrativa. Então, a probabilidade de lucro, ela é maior do que 50%, porque a ação tem que se mover não só contra ele. No caso de uma call, a ação não tem apenas que subir. No caso de uma push, não tem apenas que descer. Ela tem que descer até ultrapassar o break-even. Então, vendendo opções no dinheiro, mesmo assim, a probabilidade de lucro do vendedor é maior, tá? E no dinheiro? Aqui, a gente está falando deep in the money, aquela que está bem dentro do dinheiro. Quando você compra ou vende uma opção que está bem dentro do dinheiro, a opção vai se comportar de uma forma muito similar à ação. Então, é por isso que as chances são de 50% tanto para o comprador quanto para o vendedor. Essa é a única estratégia que os estudos demonstram que tem uma vantagem você atuando como um comprador de opções. É quando você compra opções dentro, bem dentro do dinheiro. Por quê? Você consegue uma grande alavancagem comparado com comprar ações, tá? Consegue um risco em termos de capital absoluto menor, porém, você consegue retornos maiores caso a ação se mova a seu favor. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos aqui para os pontos-chave para a gente entender. Os vendedores de prêmio ganham em duas entre três possibilidades, tá? Então, os três movimentos possíveis que a ação pode ter, dois deles, quem se beneficia é o vendedor de opções. Os vendedores se beneficiam da redução da volatilidade implícita. É por isso que a gente tem que buscar quem vende prêmios buscar alternativas de alta volatilidade. Procurar aquelas opções que estão com alta volatilidade que os prêmios vão ser maiores. E os compradores se beneficiam do aumento da volatilidade, tá? Então, você compra uma opção e o estresse no mercado uma volatilidade mais alta é benéfica para o comprador. Por quê? Porque o prêmio vai subir e aí ele vai ser lucrativo na operação. Vender as opções nos possibilita ter probabilidades de lucro superiores a 50%, que é o nosso objetivo, tá? É assim que você ganha com opções. Você operando com probabilidades de lucro superiores a 50%. Não estou falando que você não pode ganhar dinheiro comprando uma call ou fazendo uma operação de débito em que você paga para entrar. Você pode sim. Porém, no longo prazo no longo prazo essa não é uma alternativa lucrativa para se operar. No longo prazo quem se beneficia é quem vende prêmio quem trabalha com teta positivo, tá? Não sou isso e não sou eu que estou falando, não. São diversos estudos sobre opções, tá? Então, pense bem isso quando você for operar, tá? Legal, pessoal. Gostaram? Comprando versus vendendo opções porque é mais vantajoso vender opções, tá? Isso aqui foi o Invest TV. Espero que tenham gostado do vídeo. Meu nome é Davi Almeida. Um abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo.